Bom dia a todos, eu chamo-me Luzi e bem-vindos a BIOINFORMATICOS. Eu vou começar esta primeira hora, porque nós temos três horas, mas vou dividir em três blocos de uma hora cada um. Um pouco menos, com intervalos e assim. E vou começar este primeiro bloco falando um pouco do que é que é BIOINFORMATICOS, no sentido de que nós vamos usar aqui a palavra, a sua relação entre a computação e a parte da biologia, o seu encontramento na ciência em geral, e depois vou falar um pouco mais de algumas formalidades desta unidade curricular e começar com este portal do NCDI, que tem muita informação e muito material que vocês podem usar para a introdução à bioinformática e também em geral nós vamos usar várias ferramentas ao longo do semestre, acedidas a partir deste portal e como parte desta organização. Vocês têm informação toda no site da disciplina, têm também este link no Clip, se quiserem ir pelo Clip. Portanto, lá vão ter os apontamentos das aulas, os slides, têm exemplos de testes e exames do ano passado, os exercícios que vamos fazer na prática e também, se tudo correr bem, para os vídeos das aulas teóricas, que são bons para quem tem insónias ou assim, é uma maravilha. E se precisarem de tirar dúvidas, podem-me contactar, tem aí o meu e-mail, e em princípio eu estarei disponível para atender à quinta-feira, por volta das três horas, mas se esta hora não for conveniente, contactem-se se precisarem de tirar dúvidas ou assim podemos marcar para outra altura. De qualquer maneira, em geral, vamos ter tempo no período das teóricas para escorrer dúvidas. Portanto, aproveitem depois, por exemplo, no final da aula ou assim, para... não vamos ocupar as três horas todos os tempos, e aproveitem para isso para ter dúvidas ao longo das aulas. Então, vamos começar com isto que é a bioinformática. No início dos anos 70, o Pauline Polterbeck e o Ben Hepburn são biólogos teóricos, inventaram este termo de bioinformática para referir, basicamente, o estudo dos processos de transferência de informação nos seres vivos. Portanto, a ideia aqui da informação é algo abstrato, mas podemos pensar, quer ao nível da ação dos genes para gerar proteínas, porque a informação na frequência dos genes depois passa para a proteína, ao nível do metabolismo, da forma como os vários processos interagem, ao nível da evolução... Portanto, todas estas transferências de informação... E, portanto, esta era a ideia original de o... O conceito original designado por bioinformática e a razão pela qual inventaram este termo era precisamente para estudar estes processos de transferência de informação em todos os serviços. Portanto, aqui estamos a abstrair dos detalhes do ser vivo em si e estamos a olhar para a informação e como ela é transferida nos vários serviços. Isto era a ideia original da bioinformática. É claro que, conforme foi sendo usado o termo e aproveitado para coisas diferentes, começou a tomar significados um pouco diferentes. Por exemplo, no final dos anos 70, nos anos 80, começou a ser muito comum a utilização de computadores para processar informação de sequências, que era o que começava a haver mais na altura, a sequenciação do DNA, as sequências de proteínas e assim. Então aí começou a haver este uso mais restrito do termo bioinformática para referir especificamente o alinhamento de sequências, as estatísticas consequências, as bases de dados das sequências. E ficou um pouco este termo associado ao conceito de processar de sequências. Portanto, neste sentido restrito, ainda hoje em dia, por vezes, se usa bioinformática para referir especificamente o de trabalhar com sequências. E há quem usa depois, por exemplo, biologia computacional, para referir aquilo que no fundo, originalmente, era bioinformática, que é trabalhar em abstrato com os problemas de informação nos seres vivos. Portanto, este biologia computacional acaba por ser um sinónimo do significado original de bioinformática, mas muita gente quer distinguir hoje em dia a biologia computacional de bioinformática por causa do uso específico de bioinformática para problemas com sequências. E depois há também o sistema de biology, que aborda problemas de informação a sistemas de mais larga escala, como ecossistemas, todas as ómicas em conjunto, essas coisas assim. Mas, curiosamente, isto aqui acaba de ser um pouco modos, estes termos que vão usando, porque se nós formos à origem no sentido bioinformática, abarca isto tudo, porque é o estudo do fluxo de informação em sistemas biológicos. Portanto, como é que nós vamos fazer aqui nesta unidade curricular? Nós vamos, basicamente, ignorar estas distinções todas, porque todas estas terminologias de systems biology, biologia computacional, aqui acabam de ser um bocado modos, e nós vamos encarar a bioinformática no sentido original e mais largo, de processar informação relacionada com serviços. Neste sentido, e da maneira como nós normalmente organizamos as várias disciplinas, bioinformática acaba por ser uma área interdisciplinar, porque cobre quer aspectos de ciência computacional, desde a engenharia de software, a inteligência artificial, que estão de base de dados e assim, e também aspectos da biologia, da genética, sistemas, metabolismo, etc. A razão pela qual chamamos a isto interdisciplinar é, no fundo, simplesmente porque nós criamos estas gavetas todas e depois qualquer coisa que não cabe numa só gaveta, chamamos de interdisciplinar. Se as gavetas fossem diferentes, se calhar interdisciplinares eram os outros e não havia a informática. Portanto, isto também é uma ideia importante que, no fundo, isto está tudo encaixado, a ciência acaba por ser uma rede de conceitos e modelos que têm de encaixar uns com os outros e as gavetas que nós criamos são um pouco arbitrárias. Portanto, sempre que virem a ideia de que a bioinformática é interdisciplinar, isso é simplesmente uma consequência da forma como nós categorizamos as várias áreas e não é propriamente uma característica da bioinformática. tudo o que nós queremos é perceber como é que é a informação, ou lidar com a informação relacionada com sistemas biológicos. Então, aqui podemos ver vários... Eu faço aqui algumas citações dos livros que recomendo, só para verem várias abordagens a isto. Neste do Born e Weising, eles focam três aspectos. A parte da teoria, aplicações e dados. Portanto, isto teriam três aspectos da via informática. Na teoria, temos toda a parte dos algoritmos que são usados para resolver estes problemas, que vão desde métodos estatísticos ao método de simulação, até à exigência artificial e assim. Nas aplicações, temos tudo aquilo em que nós usamos computadores em áreas relacionadas com a biologia. Portanto, pode ter processamento de sequências, simulação de estruturas, toda a parte de análise de grafos, de metabolismo, de alteração de géneros, etc. E depois os dados em si. Nós, a biologia, no sentido lado, gera imensos dados, desde a parte da sequenciação de géneros, toda a parte do metabolismo, toda a parte da medicina e assim. E é preciso, quando nós temos quantidades muito grandes de dados, nós temos de gerir-os e processá-los de formas inteligentes, porque senão depois não conseguimos fazer nada com esta informação. Se a informação for justiça, não a conseguimos aproveitar, a não ser que usemos computadores para nos ajudar. Aqui o Altman e Dugger têm uma abordagem um pouco diferente, olhando neste, portanto, é mais perto daquele sentido original, olhando para a circulação de informação nos sistemas, quer nos sistemas biológicos, não é? Temos aqui, no fundo, um ciclo de DNA, RNA, pataína, estrutura, poluição, evolução, que acaba por afetar também o DNA, e a informação vai fluindo a vários níveis. E depois temos a parte também do nosso lado de tentar compreender estas coisas do raciocínio científico, em que nós vamos ter hipóteses, estamos hipóteses por experiências, agregamos em modelos mais complexos, teorias e assim, e andamos neste ciclo. Portanto, a bioinformática está aqui nestes ciclos de informação, quer para tentar capturar o que se passa, a nível biológico, que é para tentar ajudar o que se passa do nosso lado quando vamos tentar compreender estas coisas. Um problema que faz com que a bioinformática seja cada vez mais importante, é a quantidade de informação. Quanto mais informação nós temos, mais benefícios há em usar computadores para ajudar a processá-la, mais coisas podemos fazer pelos computadores com essa informação, e mais necessário é histórico. Se for muita, sem os computadores não conseguimos utilizá-la. E aqui temos também, no Burkowski, uma distinção que eu penso que é relevante para percebermos a relação depois da parte da informática com a compreensão da natureza, que é, no fundo, o que nós estamos a tentar fazer quando tentamos perceber as coisas, quando fazemos ciência. Temos o aspecto da natureza que estamos a tentar compreender, tanto pode ser a célula como supernovas, como qualquer coisa, não é? E nós vamos querer criar alguma representação inteligível para nós do que é que está a passar, que nos permita explicar, para ver, compreender o que é que se faz. E isso é o processo pelo qual fazemos isso, é a ciência, e vamos obtendo representações de aspectos da realidade. E a parte computacional, a parte da informática, está enquadrada aqui, naquele subconjunto das representações que nós podemos delegar no computador para fazer algo por nós. Portanto, nós vamos ter de representar as coisas de uma forma que não só seja útil para a nossa compreensão, mas que possa também ser utilizada pela máquina para nos dar algum resultado. E é aqui que se enquadra, basicamente, a via informática. Portanto, se nós tivermos um modelo, já agora isto é só uma distinção um pouquinho mais fina, mas o modelo terá a representação conceptual de algum aspecto, por exemplo, nós podemos criar uma maquete do sistema solar, podemos ter um conjunto de equações que descreve a trajetória de um satélite, ou de cinética de reação, ou uma coisa assim. Portanto, temos um modelo que está a descrever especificamente um aspecto da realidade. Temos a teoria, que é, no fundo, uma infraestrutura conceptual que nos permite criar modelos de uma forma mais restrita. Por exemplo, a teoria da relatividade restringe muito que tipo de modelos é que podemos criar para um sistema solar. Os planetas não podem andar aos erros arbitrariamente, a teoria da evolução também restringe as explicações que podemos encontrar para os sistemas biológicos. E depois temos a hipótese que é especificamente acerca do que é que aquele modelo instanciado está a dizer da realidade. Que inclui coisas que podem ser como margens de erro, como em que caso é que se aplica, coisas exigentes. Quando especificamos isso tudo, vamos ter uma hipótese concreta. E podemos ver aqui onde é que entra a parte da informática. Por exemplo, vamos considerar aqui a cinética de Michaelis-Menten. Estamos a modelar a cinética enzimática com este modelo. Nós temos aqui toda a teoria por trás da estatística e da química que nos leva a desenhar este modelo. Há razões para fazer a equação desta forma. Depois temos o modelo em si que podemos agora instanciar calculando estes parâmetros para uma reação específica. Nós podemos pensar nisto do ponto de vista só em abstrato ou até fazermos nós à mão, mas podemos agora traduzir isto para o computador e ter um modelo computacional que vai fazer estes cálculos e vai encontrar estes parâmetros. Agora, pode acontecer que este modelo computacional, por exemplo, encontrando estes parâmetros, iterativamente reduzindo o erro quadrático entre a previsão e os dados, já agora daqui a umas semanas vocês vão fazer isto também, mas este modelo pode não dar exatamente o resultado certo. Nós temos aqui o serioteórico, temos os dados experimentais e depois ajustamos e fica lá próximo. Portanto, aqui nós podemos também ver que há várias fontes de erro, não só porque o nosso modelo científico pode ser uma aproximação do que se passa na realidade em que temos de simplificar algumas coisas, por exemplo, neste caso nós temos aquele modelo estatístico, mas não estamos a entrar em conta com o que é que acontece com cada molécula individualmente, fazemos uma média e simplificamos o modelo desta maneira. E depois temos também o erro computacional, porque nós podemos não estar a resolver este problema, calcular os parâmetros analíticamente e exatamente, devemos ter uma solução aproximada porque vamos, por exemplo, usando métodos computacionais que reduzem o erro até ter uma coisa mais ou menos lá perto. Por isso, nós vamos ter aqui muitas vezes uma fonte adicional de ruído, de erro, que é a aproximação que nós temos de fazer para tornar o modelo científico acessível ao computador e que pode-o ter usado pelo computador. Portanto, basicamente, resumindo isto, a bioinformática será o uso de técnicas de ciência de informação para lidar com o fluxo de informação em sistemas biológicos. Portanto, basicamente, usar computadores e nós vamos ter de implementar no computador os modelos científicos que já de si são aproximados e quando traduzimos para o computador para podermos usá-los na prática no computador, vamos ter, muitas vezes, de fazer algumas aproximações adicionais. Estes aspectos computacionais exigem técnicas específicas, toda a parte de programação, engenharia de software, algoritmos e assim, mas também têm uma aplicabilidade muito grande porque, hoje em dia, nós usamos computadores praticamente para tudo. Portanto, isto, basicamente, é um campo bastante laço. Mesmo quando nós restringimos só a parte da informática que é aplicada à biologia, temos imensas coisas diferentes. E isto dá-nos já uma ideia de o que é que vai orientar aqui esta disciplina porque, como este campo é muito laço e temos de cobrir isto num semestre, nós não vamos poder aprofundar muitas coisas. Então, a ideia será que, aqui nas aulas, eu vou vos dar vários tópicos ao longo do semestre, mas de uma forma bastante superficial, que não vamos poder aprofundar todos os tópicos. Vocês podem, é focar depois nos trabalhos práticos, principalmente no trabalho final. O primeiro também, mas terá uma análise um pouco mais teórica, mas no trabalho final vocês escolhem um tópico da bioinformática que vos interessa em particular e é esse que depois vocês vão aprofundar. Portanto, vamos tentar conjugar aqui um pouco uma análise artificial para poder-vos dar uma ideia do panorama da bioinformática com uma certa liberdade para vocês depois escolherem alguma coisa onde se especializar um pouco mais. Notem que muitos detalhes que nós vamos olhar para aqui são provisórios que estão sempre a mudar. Por exemplo, nós vamos usar vários serviços online e todos os detalhes da interface onde é que se carrega e coisas assim provavelmente para o ano já estão diferentes. Mesmo o software que usam quando há uma nova versão muitas vezes essas coisas mudam. Portanto, isso não será aquilo que nós vamos perder mais tempo ou dedicar mais atenção. Não interessa vocês memorizarem qual é o nome do servidor ou o software que usam ou assim que isso vai estar constantemente a mudar. Nós vamos enfocar em certas coisas que são mais estáveis e que é mais importante saber. Por exemplo, conceitos e algoritmos mais fundamentais, aqueles mais clássicos de alinhamento de frequências, as formas diferentes de modular estruturas, coisas desse género, que é importante compreender para depois vocês poderem ir atrás dos detalhes. E na parte prática, alguns padrões que são mais ou menos estáveis. Por exemplo, mesmo que o software muda, a documentação costuma estar sempre acessível de uma certa maneira, a estrutura é semelhante, há sempre tutorials a explicar como é que as coisas funcionam, etc. Portanto, na parte prática, basicamente esta vai ser a ênfase principal, não tanto a aprenderem a usar coisas específicas, mas a habituarem-se a este esquema de procurar a documentação, seguir uns tutorials e aprender como é que a coisa funciona. Portanto, isto aliado a uma boa compreensão dos fundamentos, ajuda-vos, em princípio, depois, para o futuro, a adaptar-se a qualquer alteração que haja nos servidores, nos software. Portanto, basicamente, isto vai ser o primeiro passo para vocês terem uma ideia do que é que há, do que é que podem fazer com a bioinformática e começarem a aprender por vocês as coisas específicas. Portanto, ganhando um pouco de hábito como é que as coisas funcionam, depois é fácil quando têm um programa novo, um servidor novo, assim, vocês aprenderem como é que se trabalha com isso. Portanto, vamos ver aqui vários problemas e técnicos em bioinformática e algoritmos. Vão ter na prática contacto com alguns serviços e software e esta vai ser a parte improdutória dos conceitos fundamentais e depois vocês também vão escolher um para aprofundar, para ganhar um pouco esta prática de desenrascarem na área. Para estudar, vocês vão ter os slides, os vídeos das aulas e os apontamentos das aulas. Eu recomendo estes dois livros, não são muito recentes, mas basicamente sigo algumas coisas aqui e depois têm também vários artigos, eventualmente eu vou partilhar, eu posso partilhar os artigos, eu não ponho a no site porque há espaço limitado na página e há também aquelas questões todas de copyright dos artigos, mas o que eu podia é que alguém, um de vocês me mandasse só o e-mail e eu mandava um link, por exemplo, para uma pasta no Google Drive ou assim, e depois vocês podiam ficar com os artigos todos. Portanto, há artigos que eu refiro quando dou exemplos de algoritmos, alguns já são um pouco antigos, uns mais recentes, mas é só para dar uma ideia do tipo de coisas que se faz e depois que vocês se quiserem podem olhar com mais atenção para os artigos. Para aplicações práticas, têm muita coisa online que nós vamos também usar nas aulas práticas e depois vocês podem explorar por vocês. Portanto, o plano aqui é que nós temos aulas teóricas de três horas, mas é para condensar as teóricas em oito semanas. Isto ajuda a termos os testes mais cedo e evitar muita sobreposição depois no final do semestre. Portanto, a ideia é que nós daqui a oito semanas já deixamos de ter teóricas, vocês têm mais tempo livre, porque no final do semestre as várias unidades particulares começam a ter muitos trabalhos, as apresentações, e assim conseguimos organizar um pouco de dinheiro. Além disso, a ideia é que depois no final do semestre podemos até usar horas de manhã ou tarde para fazer discussão individual dos trabalhos quando vocês estiverem mais ou menos a meio, porque como os trabalhos vão ser todos diferentes para garantir que vocês percebem como é que vão ser avaliados de cada trabalho, o que é que têm de fazer, convém falarmos aí 20 minutos, meia hora ou cinco com cada um de vocês para orientar as coisas. Portanto, no final do semestre vamos dedicar-se ao trabalho final e temos tempo para fazer isso. Depois, vocês, começando na próxima semana, vão ter as aulas práticas, têm os computadores no laboratório, mas se quiserem podem trazer os votos, porque há certas coisas que é preciso instalar algum software e é mais prático se tiverem os votos, há algumas coisas que não dá para fazer no computador do laboratório. mas as aulas práticas vão ter basicamente dois tipos de exercícios. Há os exercícios com Python, que para quem não sabe programar é importante fazer porque demora um bocadinho a ir aprendendo, é preciso exercitar. E depois, há todos aqueles exercícios com servidores online, com software diferente e assim, que vai ser mais por vossa conta, porque se vocês veem uma coisa que não é muito a vossa área, enfim, dê uma olhada só para perceber como é que funciona, mas não precisam perder muito tempo com isso e se virem algo que vos interessa especialmente, então podem ir mais além do exercício e eu estou lá na aula e posso dar uma ajuda e assim, no que puder. Portanto, toda essa parte vai ser mais para vos ajudar a escolher os temas para o trabalho prático e ajudar-vos a seguir, no fundo, a adaptar esta unidade particular àquilo que vocês precisam. Nós vamos abranger muitas coisas superficialmente, mas se vocês precisarem de algo em particular, convém encaminhar para isso. Portanto, muitos exercícios depois vocês podem continuar em casa porque alguns são tutórios, é só seguir os tutórios online, enfim, há muitos tipos de exercícios diferentes. O plano das aulas para esta primeira parte de quatro semanas é a bioinformática naquele sentido clássico, mais restrito, das sequências. Portanto, vamos ver, vamos começar com esta parte da ontologia, de pesquisa bibliográfica e assim. Para a semana vamos ver alinhamento de sequências e pesquisa em base de dados, depois a parte de análise de filogenética, alinhamento de múltiplas sequências e no fim um pouco sobre bases de dados de genoma, de evolução, etc. E isto será a matéria para o primeiro teste, que será no dia 7 de abril, no horário da prática. Em princípio, isso será mesmo na sala prática porque vocês não são tantos que seja preciso votação. O primeiro trabalho prático também, em princípio, será sobre estes temas, se vocês quiserem uma coisa diferente podemos falar, mas será para entregar por volta do dia 23, no entanto, para mim não me faz muita diferença este prazo. Isto é só para tentar fugir um pouco de outros prazos que vocês tenham, mas se lá para abril vocês virem que dá jeito outra data, digam-me, e todos estejam de acordo que não seja uma alteração mesmo no último dia quando algumas pessoas já estiveram a tentar acabar ou assim, não é muito justo, mas desde que combinem entre vocês, se vocês quiserem propor outra data para este primeiro trabalho não há problema porque eu posso ir avaliando-se durante o semestre. Mas isto será a primeira parte da avaliação. A segunda parte será deão informática estrutural, vamos ver estrutura de proteínas, visualização, comparação, previsão de estrutura e assim. E o segundo teste será no dia 5 de Maio. Vai haver a aula teórica desse dia só para revisões e depois tem o teste à tarde. O segundo trabalho em princípio será de um destes tópicos ou então sobre programação. Se vocês quiserem fazer sobre programação aí dá para adaptar a qualquer coisa. Este tem de ser entregue até dia 5 e aqui não posso adiar porque depois eu tenho de concluir a avaliação contínua antes da época de exames e assim há uma data de regras dessas portanto não posso adiar este. Portanto isto tem de estar mesmo pronto nesta altura mas aí já não vai haver muito problema porque já não vamos ter teóricos e podem ter mais acompanhamento do trabalho e assim portanto a parte pesada desta disciplina está no início do semestre e depois têm mais tempo para fazer o trabalho. então aqui nesta parte do Python fica aqui um bocadinho fora deste esquema porque no final de cada sessão de três horas eu vou dedicar um bloco portanto o terceiro bloco será para Python e vamos dividindo isto ao longo do tempo para não ser tão doloroso. e o que vocês vão aprender aqui serão os elementos básicos da linguagem portanto para fazer escrito simples e começar a programar e a parte de processamento com estas bibliotecas do NumPy e basicamente isto será o principal que vocês precisam saber para a avaliação dos testes. Portanto o tipo de perguntas que saem nos testes vocês têm algumas funções lá e têm de fazer alguma coisa com as que já estão implementadas e implementar o resto por isso precisam de saber ler o código e utilizá-lo e fazer algumas escrever algumas retiras simples que é basicamente o que vocês precisam se quiserem resolver um problema relativamente simples voto indo ver à net como é que faz coisas partidas e adaptando o código que vocês encontram porque isso é uma forma relativamente simples de vocês resolverem alguns problemas. Depois vamos ver também como usar algumas bibliotecas úteis para fazer gráficos para ajustar modelos por exemplo para fazer a minimização do erro e assim para lidar com tabelas de dados para usar dados e etc. Mas isto será mais do ponto de vista prático não é coisas que vocês tenham de memorizar para os testes e se vocês quiserem depois usar Python para o trabalho final também podem usar isso. O Python conta 25% da componente diária que isto é o que aparece nos testes 25% dos testes é para Python e pode contar 0% para o trabalho portanto se vocês não usarem Python no trabalho quer dizer que isto só conta 12% da nota final a parte do Python. Em alternativa se vocês quiserem a parte de programação podem fazer os trabalhos sobre isto e então neste caso conta mais a escolha será a vossa. Se fizerem o trabalho final sobre Python acaba de ter acabo de ser 50% da nota que vocês vão ter. Portanto, isto será uma decisão vossa eu por mim eu acho que o Python seria a coisa mais útil que vocês vão aprender neste curso porque a maior parte das outras coisas a parte teórica requer algum estudo mas vocês precisarem mesmo saber como é que os algoritmos de alinhamento de clientes e etc. que trabalham nisso em princípio conseguem aprender sozinhos que têm grande dificuldade. A parte prática de usar os servidores é um bocadinho ganhar um pouco de experiência nisso e depois aquilo é tudo muito partido uns com os outros. Programação é que é mais difícil de aprender portanto, tipicamente a parte do Python é a parte em que as pessoas queixam mais porque é mais difícil de aprender a programar mas é aquela que potencialmente pode ter mais impacto depois na forma como vocês usam o computador para resolver os vossos problemas. Mas isto fica ao vosso critério quando é que querem investir em Python nesta unidade particular. Os testes valem 25% da nota cada um os trabalhos práticos valem 25% da nota cada um portanto, vale toda a mesma coisa. A única coisa aqui que vocês têm que é importante bem, há duas coisas uma é que em princípio os trabalhos práticos deviam ser escolhidos de acordo com o que vocês querem fazer depois na tese portanto, para isto não sei só para ter crédito mas para vos dar uma ajuda também para começar o trabalho. Outra coisa é que os testes são independentes e isso reflete também no exame. Portanto, se vocês forem ao exame e não fizerem por avaliação contínua ou quiserem melhorar a nota o exame vai ser avaliado em duas partes e cada parte corresponde a um teste ficando com a melhor nota do teste ou do exame. Portanto, mesmo que não venha um teste vale a pena vir ao outro e depois no exame podem só ficar na parte que não fizeram. Portanto, lembre-se que os testes vão ser independentes porque as partes da matéria também são bastante independentes. Aqui, o nível que vocês precisam de saber é basicamente perceber as coisas o nível de detalhe é o que tem aqui nos slides e convém ler os capítulos dos livros e assim para perceber um pouco melhor mas basicamente o que eu exijo é que vocês compreendam bem os conceitos e vocês podem ver exemplos de testes no site. Para os trabalhos práticos o primeiro será um pouco mais teoria portanto, é uma revisão de artigos a ideia é que vocês podem encaixar os dois trabalhos práticos sendo a primeira parte a pesquisa bibliográfica e o planeamento do trabalho e a segunda parte é a questão mesmo. Claro, se não quiserem podem fazer sobre tópicos completamente diferentes portanto, isso fica a vossa cargo mas a ideia é que o primeiro trabalho será a volta de três a cinco páginas de uma revisão crítica de uma técnica qualquer que vocês escolhem vocês indicam para o que é que iriam querer usar e depois vão fazer a pesquisa bibliográfica ler os artigos e ver o que é que seria melhor para resolver esse problema fazendo uma análise crítica desses artigos. Portanto, aqui basicamente é o que vocês vão ter de fazer para entregar os trabalhos é sempre um zip ou o que eu peço neste caso será um PDF da vossa revisão e mais os dois artigos mais importantes que vocês usaram desde que não estejam naquele lote que eu vos forneço os que estiverem lá não vale a pena mandarem-me já o tenho e esse zip é enviado para este endereço depois ponho de qualquer maneira as instruções online do vossa endereço oficial da FCT isto é importante porque é a maneira que eu tenho de identificar cada aluno automaticamente portanto não mandem coisas para ali sem ser do endereço que vocês têm aqui da FCT podem fazer em inglês ou português conforme se der mais jeito se vos der mais jeito de escrever em português escrevam em português às vezes estar a traduzir os termos todos é uma chatita quando se tiverem escrever em inglês também não há problema aqui o que é importante é que vocês demonstrem que perceberam bem o método e para que é que ele serve que conseguiram comparar com o trabalho relacionado e que avaliaram como adequado seria para o propósito que vocês explicam que queriam usar portanto isto será para simular uma situação real em que vocês têm um problema para resolver e vão ver a técnica de bioinformática que é mais adequada para isso portanto é importante que isto não seja simplesmente um resumo do artigo que vocês escolheram porque aí não tem valor nenhum não é? só a pôr lá as coisas que vocês escreveram tem de ser mesmo uma avaliação vossa daquelas técnicas e dos métodos que estão lá descritos o segundo trabalho será um projeto prático aqui vocês têm a mesma de escolher um problema mas agora vão usar software ou programar para resolver este problema portanto aqui o que eu vou precisar idealmente será dos tópicos das últimas quatro aulas mas se quiserem fazer outra coisa nós falamos e podemos adaptar portanto se vocês já tiverem um tema de tese ou assim quiserem adaptar isso ao que vocês estão a fazer não há problema arranja-se maneira de fazer depois têm de enviar um zip contendo os dados notem que os dados serão apenas pode ser uma coisa qualquer para demonstração ou sim por exemplo se vocês quiserem usar isto em dados que ainda não estão publicados num trabalho que estejam a fazer para este trabalho prático podem ir buscar uma coisa qualquer que já seja publicada fazem neste e não precisam de estar a entregar dados que ainda sejam confidenciados os resultados terá o resultado do vosso trabalho a partir desses dados e depois um relatório em que vocês explicam o que é que queriam fazer qual foi o método que usaram e especialmente a discussão dos resultados tem de haver uma discussão crítica dos resultados porque notem que em bioinformática os resultados têm sempre podem não servir para nada e se vocês não são capazes de avaliar a qualidade dos resultados depois pode dar setiços portanto aqui enviam também o ficheiro da mesma maneira para aquele endereço a partir do vosso endereço oficial aqui na FTP exemplos podem querer fazer sobre docking e interação de proteínas portanto aí vão procurar uns candidatos na literatura ou então se vocês já tiverem um sistema que querem modelar serão estes portanto explicam porque querem modelar aquele complexo vão procurar as estruturas usando os servidores usando enfim os métodos que vocês tiverem mas têm de explicar como selecionar o post-ware docking avaliar os resultados se quiserem fazer modelação para homologia este acaba por ser um dos dos defaults claro quem não sabe o que é que há de fazer muita gente modulação para homologia portanto aí outra vez ter alguns candidatos e procurar os templates usar o software escrever o método e avaliar os resultados podem também fazer por programação e aqui pode ser qualquer problema que vocês tenham de justamente dados de ficheiros de gerar gráficos relatórios de ajustar modelos qualquer coisa que vocês depois resolvam em Python portanto será encontrar esse problema descrevê-lo delinear como é que o vão resolver qual é que é o algoritmo tipicamente terá um algoritmo que já existe por exemplo já fazem isso em folhas de cálculo ou fazem à mão uma coisa de papel e depois estará a implementar testar e avaliar outros resultados isto é o tipo de coisas que vocês podem fazer no segundo trabalho e segue sempre mais ou menos o mesmo esquema qual é o objetivo o contexto do trabalho os dados que vocês precisam quais são as ferramentas ou algoritmos que vocês vão usar e depois a avaliação dos resultados portanto o que eu vou avaliar aqui basicamente é a vossa compreensão do método da capacidade de usar as ferramentas de implementar as coisas ou usar o software e a vossa análise crítica dos resultados esta parte é bastante importante porque em bioinformática é muito importante termos atenção quando os resultados são lixos e é só um problema qualquer da aplicação do método ou não serve para aquilo ou está dentro da máquina de erro uma coisa que seja ok isto foi a parte mais burocrática da disciplina vamos ver agora onde é que vocês podem começar a aprender coisas de informática e este National Center for Biotechnology e Informática são individuais os trabalhos são todos individuais vocês não não são um número suficiente para justificar normalmente os trabalhos em grupo é só porque nós não conseguimos avaliar o que tem trabalhos no final do semestre então se há muitos alunos temos que ser em grupo mas vocês são 15 ou seja assim dá perfeitamente para para se ver individual aqui no National Center for Biotechnology Information vocês têm um portal com ligação a muitas bases de dados a repositórios e assim onde vocês podem encontrar muita informação até porque a missão deste centro não é só a parte de investigação e bases de dados e fósferos mas também a parte de frente de execução de formação de pessoas portanto vocês encontram muito aqui informação sobre bioinformática e material para isso vocês têm lá bases de dados sobre substâncias químicas sobre ensaios sobre estruturas de proteínas genética homologia têm bases de dados de artigos acesso por exemplo ao PubMed tem mesmo repositórios com livros online que vocês podem descarregar e têm estes serviços de análise de sequência têm bases de dados de sequência de taxonomia etc e têm bastantes tutórios e documentação portanto se vocês precisarem de aprender a usar algum servidor importante este pode ser um sítio bom para procurar que podem ter lá mesmo cursos online como utilizar portanto basicamente um problema fundamental da bioinformática hoje em dia é como lidar com grandes volumes de informação e que pode estar interligada portanto uma coisa importante aqui nestes recursos no NCBI é a interligação entre bases de dados com grandes volumes de dados vocês podem ter por exemplo o Protein Data Bank tem um repositório de estruturas de proteína mas depois tem ligação com os códigos das proteínas no Uniprot tem com a parte genética com o genoma com as classificações de domínios e nós vamos começar a ver isto desta correlação entre os dados depois há também toda a parte de pesquisa não adianta termos um grande monte de dados se não conseguimos ir lá buscar o que nós quisermos portanto tem também as interfaces para pesquisa por estes dados e depois há toda a parte de análise da qualidade dos dados que tem de ser também documentada para vocês saberem se por exemplo aquele gene que foi categorizado como sendo daquela proteína e participando naquela via metabólica por um processo automático porque foram artigos publicados com isso porque foi validado experimentalmente etc portanto esse tipo de informação também é importante e está associada a todos estes elementos e também muito importante é a documentação para podermos usar estes serviços notem que toda a parte das interfaces e assim pode variar bastante e se vocês podem usar isto daqui a uns tempos possivelmente há diferente do que usam agora mas têm sempre acesso à documentação de como é que as coisas funcionam e é importante habituarem-se a usar a documentação que está disponível nos serviços para os poder usar corretamente vamos usar vários destes serviços durante o semestre para pesquisas de sequência para taxonomia estrutura etc mas hoje vamos ver só a parte de documentação e educação e que vocês podem usar para aprender estas coisas por vocês portanto aqui tem no learn no NCBI learn tem vários tutorials de documentos mesmo a vídeo e assim tem os manuais dos serviços e até tem alguns cursos online gratuitos que vocês podem usar podem descarregar este material e especificações dos dados das bases de dados e assim portanto isto é um bom sítio para começarem à procura se vocês tiverem de usar algum destes serviços a sério podem começar por aqui para aprender a usá-los têm também estes manuais do NCBI que têm uma descrição da estrutura do portal das várias bases de dados que têm onde é que vocês podem encontrar recursos e isto são mesmo livres portanto vocês podem ou consultar online ou descarregar e ler porque têm imensas coisas lá nesse portal e têm também este o bookshelf da NCBI que têm livros sobre vários temas que são disponibilizados gratuitamente por exemplo aqui o biochemistry do Stryer provavelmente vocês conhecem este não sei se bem da parte da bioquímica levamos sempre com este tem aqui também microbiologia médica biologia solar e mecular etc são livros mesmo de texto que vocês podem legalmente descarregar claro que isto na prática pode não ser assim tão importante porque se ignorarem o aspecto legal é muito fácil descarregar livros de texto mas pelo menos estes são mesmo disponibilizados podem usá-los oficialmente tem aqui o acesso à PubMed portanto basicamente para pesquisa bibliográfica nós vamos falar a seguir um pouco mais sobre isto mas eu penso que toda a gente já usou PubMed para pesquisa bibliográfica portanto isto é relativamente comum nós vamos ver um pouco mais em detalhe como é que a pesquisa é feita mas vocês também podem ver por aqui e depois tem estes portais por exemplo o jQuery que é um portal de pesquisa que está relacionado com muitas bases de dados diferentes tem cerca de 40 bases de dados de livros de sequências genéticas de estrutura de proteínas coisas assim e que está tudo integrado aqui portanto vocês podem fazer pesquisas relacionando vários aspectos daquilo que os interessa ok resumindo esta primeira parte começámos por ver o que é que é isto da bioinformática que sentido é que tem originalmente o termo e nós vamos continuar a usar nesse sentido original de análise de fluxo de informação por sistemas biológicos e como é que nós podemos organizar usar essa informação guardá-la e buscá-la para perceber o que é que está lá vimos também esta parte dos modelos computacionais nós temos para poder pôr o computador a usar modelos científicos temos de criar uma representação que seja algorítmica e que seja computável no computador uma coisa é vocês terem um modelo que tem muitas equações mas depois não haver maneira de resolver esse sistema de equações e o computador pode tentar fazer isso aproximadamente vamos ter ali alguns problemas adicionais alguma margem desse um incremento na margem desse caso ali vimos também o que é que temos de fazer nesta disciplina e o primeiro vista de olhos no NCBI que eu recomendo que vocês leiam o primeiro capítulo aqui deste livro do Blocal aqui para esta parte e também pode ser útil se tiverem tempo em casa dar uma olhada no site do NCBI e terem uma ideia do que é que têm lá isto pode ser um bom ponto de partida se vocês tiverem problemas se tiverem de aprender alguma coisa em viagem automática para resolver um problema qualquer que é que tem que ter que tem que ter que ter